O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos de Campo Mourão, o CBEJA, está entregando os materiais didáticos aos alunos. Nós gostaríamos de aproveitar esse grande canal de comunicação em Campo Mourão, TV Carajás, e refazer o convite aos nossos alunos para que eles retomem ao espaço escolar, para que continue dando procedimento aos estudos. Então, quando nós entramos a partir do dia 20, nessa paralisação em virtude do Covid-19, essa grande pandemia, que até então nós não tínhamos essa dimensão, e achávamos que isso teria um tempo mais curto, mas o que nós percebemos é que isso estendeu. Então, o governo do Estado, numa ação preocupada com a educação das pessoas que estão na rede pública do Estado do Paraná, ele lançou algumas ofertas, algumas formas diferentes, que seriam, então, a aula Paraná e o Classroom. E os nossos alunos do CBEJA, nós sabemos que muitos deles têm a dificuldade de acesso a esses meios de comunicação. Alguns não têm acesso a essa televisão aberta, outros com dificuldades em relação ao celular, famílias que às vezes têm um celular para dividir ali com os amigos, ou com os outros irmãos, e isso está dificultando o estudo deles. Então, o meu convite é para que os alunos do CBEJA procurem o CBEJA, o CBEJA está com as portas abertas, estamos com materiais preparados pelos nossos professores, além de livros, para darmos todo esse atendimento ao aluno, bem como o atendimento também pelo WhatsApp. Então, o aluno que não consegue o acesso, ou por algum problema no seu celular, ou algum outro fator que interfere, eu gostaria que ele retomasse o CBEJA, que ele voltasse e que tivesse conosco a sua formação. Porque o aluno que não entrar em contato, ele não participa, nós não temos como estar avaliando e nem dando essa presença, ou seja, o aluno então ficará retido e ele precisa ter uma participação, senão ele tem que refazer no próximo semestre novamente as disciplinas que ele matriculou no ano de 2020. As aulas presenciais não têm ainda uma data para serem retomadas. As aulas presenciais, elas não têm um prazo específico para retomada. Portanto, o aluno tem que ter essa consciência de que ele precisa retomar o espaço escolar. Hoje nós estamos vendo, diante dessa pandemia, a grande dificuldade do trabalho e nas agências estão exigindo cada vez mais escolaridade. Então, para o nosso aluno, nós temos um carinho muito especial por todos eles, eles sabem disso, procuramos da melhor forma possível atendê-los. E é nessa busca, nesse pensamento de ofertar a esse aluno novas oportunidades, tanto no campo do trabalho como para o mundo do trabalho, que nós estamos convocando os nossos alunos a comparecerem na escola, conversarem diretamente ou comigo, ou com a secretaria, ou entrarem em contato pelo telefone 3525 1570, falar com a secretaria, onde nós possamos dar informações a esses alunos.